Música Os criadores de gado em Foz do Iguaçu tem até o fim do mês para vacinar o rebanho contra a febre aftosa. Quem não cumprir a determinação pode ser multado. A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus. A doença é transmitida pela movimentação de animais, pessoas, veículos e outros objetos contaminados. Pessoas que têm contato com animais doentes também podem transmitir o vírus por meio de suas mãos, roupas e calçados. O produtor deve adquirir a dose da vacina em alguma agropecuária. Caso isso não seja feito até o dia 31 de maio, cuidado, vem multa por aí. Há multa de não vacinação ou não comprovação após o período da campanha. Ou seja, dia 1º de junho, o produtor que não fez a vacinação ou a comprovação da vacinação, ele pode ser autuado. Aqui no Paraná é adotada a estratégia de vacinação semestral com animais com até 2 anos de idade e vacinação anual com animais com mais de 2 anos. Sendo assim, as campanhas de vacinação têm como esquema de imunização a primeira etapa agora em maio, que serão vacinados todos os búfalos e bovinos com até 2 anos de idade. E a segunda etapa em novembro, que serão vacinados todos os búfalos e todos os bovinos de qualquer idade. Após a vacinação, deve-se procurar a Secretaria Municipal de Agricultura com a nota fiscal da vacina, a ficha de certificação de vacina contra a febre, o CPF do criador e a quantidade de animais de responsabilidade dele. É importante, porque nós temos que respeitar as leis, para se enquadrar dentro das normas, nós temos que fazer a nossa parte. A hidrelétrica de Itaipu completou nesta terça-feira 42 anos de criação. A usina entrou em funcionamento em 5 de maio de 1984, 10 anos depois da empresa ser criada. Na época, o Brasil precisava reforçar o parque energético para garantir o crescimento da industrialização. Em 2003, a missão da hidrelétrica deixou de ser apenas a geração de energia para se dedicar também ao desenvolvimento da região, com investimentos em energias alternativas, no turismo e no cuidado com o meio ambiente. Até agora, Itaipu já gerou mais de 2 bilhões em megawatts, energia que daria para atender todo o consumo mundial por quase 40 dias. Você vai conhecer agora a história de uma corredora de Foz do Iguaçu apaixonada pelas provas de longas distâncias. Ela já participou de uma maratona fora do país. Essa é a Elici, uma atleta de corrida que há seis anos coleciona competições. Ao todo, são 70 troféus e 110 participações em diversas modalidades. Então, o meu favorito mesmo são das provas longas, né? São das outras, porque eu gosto mais de desafio mesmo, de provas longas. Mas agora, o mais favorito mesmo é essa última 12 horas que eu fiz, que eu nunca tinha feito. Nessa disputa, a Elici correu por 111 quilômetros, conquistou a vice-liderança na categoria feminina e ainda ficou na sétima posição no geral, entre homens e as mulheres. A maratona que mais marcou a atleta foi a do México. Então, essa caixa aqui, a gente teve um desafio em dezembro de 2014 e foi lançado pela Power para ser desafio assim, para você se desafiar mesmo. Então, até então, eu nunca tinha feito uma prova assim. Daí, eu fui a campeã no geral e quem pegasse no campeão ganharia uma viagem para o México, lá em Monterrey, para fazer uma maratona com direito acompanhante e tudo de graça, tanto para acompanhante quanto para o atleta. E na corrida universitária, a Elici ficou em primeiro lugar na categoria de 50 a 59 anos. Conta um pouquinho como que foi essa corrida. Então, essa corrida, eu fiz a inscrição de última semana, porque não tinha decidido se faria ou não, porque eu já tinha uma inscrição feita da maratona de Cascavel, que seria um dia antes, no sábado. E daí, no domingo, eu teria que chegar aqui e correr essa corrida ali. Daí, eu achei até que não daria conta. Mas cheguei e fui super bem, fiquei satisfeita com o resultado. Eu gosto de correr essa corrida, porque é bem organizada. Então, daí eu recebi o troféu na maratona no sábado, e cheguei aqui e recebi o troféu também e ir lá na maratona também. Primeiro, na minha categoria. O desafio de superar os seus próprios limites é maior que tudo. Elici deixa a mensagem da força de vontade para participar dessas competições que só trazem benefícios ao corpo e acalma a mente. Quando você corre, você leva até para a sua própria vida, para o pessoal mesmo, os desafios. Quando você, assim, às vezes, você pegava, assim, qualquer probleminha, já começava, né, a reclamar. Agora não, assim, você enfrenta com outra cabeça, assim, os problemas, sabe? Para mim, foi isso. Mas eu descanso bastante também, né, me alimento bastante. E para mim, o importante é a saúde mesmo. E o DC Notícias fica por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã, às seis e meia da tarde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho